De maneira geral, os sintomas são sintomas respiratórios, coriza, tosse, febre, mal-estar, dores musculares. Depois de algum tempo, a doença se concentra principalmente no trato respiratório inferior, que é abaixo da glote, atingindo laringe, traqueia, pulmões, então se torna um quadro respiratório mais exuberante, com falta de ar, e que pode levar, inclusive, à insuficiência respiratória. Primeiramente, deve-se analisar a gravidade que a pessoa acha que está com a enfermidade, porque muitas vezes, mesmo com sintomas respiratórios, pode ser um simples resfriado comum, não necessariamente uma gripe, muito menos uma infecção pelo coronavírus. Então, em formas leves, o ideal é que a pessoa entre em contato com um profissional de saúde para conseguir algumas informações e fique em repouso em casa. Porque se a pessoa, por uma forma leve, vai procurar um atendimento num hospital público, mesmo num hospital privado ou numa clínica privada, a pessoa pode demorar horas para ser atendida, está com um simples resfriado e, neste intervalo, ser contaminada, por exemplo, pelo vírus coronavírus. É muito importante, já que não existe vacina ainda desenvolvida, é fiscais, nem existe tratamento medicamentoso que se mostrou eficaz contra essa infecção, o Covid-19, muito importante é a prevenção. De que maneira? Primeiro, evitar o contato interpessoal, evitar as pessoas se tocarem, beijarem, abraçarem, falarem próximas, frequentarem ambientes fechados em que haja um certo confinamento e facilite a difusão do vírus, como cinemas, teatros, shows, boates, restaurantes que as mesas são muito próximas, enfim, locais em que haja a possível contaminação. Mas, a depender da temperatura externa, o vírus pode sobreviver horas em material que a gente chama de fomites, que são roupas, utensílios, então evitar compartilhar utensílios, pratos, objetos pessoais, canetas, estações de trabalho. Cuidadosamente, ficar lavando as mãos e lavando as mãos durante um período prolongado de 30, 40 segundos, esfregando bem. Os cuidados específicos no ambiente de trabalho envolvem desde a chegada ao ambiente do trabalho. Se a pessoa vai apertar um botão do elevador para acionar o andar onde ela se dirige, depois já deve ter um álcool gel com a pessoa para passar na mão, porque quando você toca num botão do elevador, num botão de uma porta, numa maçaneta de uma porta, você poderá tocar num objeto que foi tocado com alguém com as mãos contaminadas pelo vírus. Então, convém lavar as mãos imediatamente, mas como nem sempre tem um banheiro próximo, você pode passar o álcool gel para tentar diminuir aquela contaminação. Além do que evitar os cuidados que a gente falou sobre os relacionamentos, abraçar, beijar, que Germani tinha feito de maneira geral, mas deve-se cuidar também com os objetos de trabalho. Aqui no nosso ambiente, no tribunal, quase todos os processos são eletrônicos. Então, não há necessidade de manter muitos objetos em cima da mesa, porque quanto mais objetos, maior o risco de ter fontes de contaminação, que alguém espirrar e aquele vírus vai permanecer em cima do objeto e vai contaminar outras pessoas. Aí a pessoa pega no objeto, sem querer leva a mão para o rosto, para o olho, para a boca, e poderá se contaminar. Então, evitar compartilhar estações de trabalho, canetas, livros, objetos de uso pessoal, como canecas, copos, né? Idosos, pessoas diabéticas, cardiopatas, portadores de doenças respiratórias, como asma, portadores de doenças oncológicas, como câncer, ou mesmo outras doenças que causam imunodepressão, como os portadores do vírus HIV e de outras imunodeficiências. Essas pessoas são um grupo de risco. Elas podem ter a forma mais grave. Então, essas pessoas são mais vulneráveis. Para proteger essas pessoas, evitar o contato social, evitar que as crianças visitem os idosos, os tios, os avós, porque as crianças podem ser portadoras assintomáticas do vírus, e uma vez contaminado o idoso, levar o idoso a uma enfermidade mais grave.